Muito bem Bruno, questão 50, tá errado o gabarito, tá dizendo que é a letra B, mas tá errado, tá? Pelo seguinte motivo, ele tá dizendo que essa expressão aqui, o P, ele está de forma percentual, tá? Ele disse que ele tá querendo que o P atinja 28%, então o P igual a 28, tá? Ele já está escrito que ele é de forma percentual, então não precisa colocar porcento. E falou o valor de A e o valor de B, na hora que você substitui, veja o que vai acontecer, vai ficar assim, 28 igual a 100 menos 20, vezes o B, que é 0,5, só que 0,5 é a mesma coisa que meio, certo? Elevado a T, mais 20. Muito bem, passando esse 20 para o outro membro, fica 28 menos 20, que vai dar 8, certo? 100 menos 20, 80, vezes 1,5 elevado a T. Tranquilo até aqui? Bom, esse 80 tá multiplicando, passa dividindo pra lá, vai ficar 8 divididos por 80, igual a 1,5 elevado a T. Daqui você tira, portanto, simplificando aqui por 8, né? Dá pra significar tudo por 8. Isso aqui vai dar 1 décimo igual a 1,5 elevado a T, tá? Agora, observe, dá pra ganhar um tempinho aqui. Você concorda que 1 elevado a T vai dar sempre 1? Porque 1 elevado a qualquer número dá sempre 1, né? E 2 elevado a T, continua 2 elevado a T. Na hora que você passa esse 2 elevado a T multiplicando pra lá, e esse 10 multiplicando pra cá, fica ou não fica assim, ó? 2 elevado a T igual a 10. Bom, eu vou parar aqui, porque nós chegamos numa equação exponencial, mas você não consegue deixar esta base na base 2. Não adianta, você não vai conseguir. Daí a gente vai ter que apelar pro logaritmo, tá? Que ainda nós vamos fazer exercício sobre isso. Como nós não fizemos ainda exercício sobre logaritmo, né? Eu posso fazer uma brincadeira rápida aqui. Escrever uma coisa? Observe a seguinte situação. 2 elevado a quanto tem que ser igual a 10? Você concorda que se eu fizer 2 elevado a 3 vai dar 8? Portanto, menor do que 10. E se eu pegar um número maior, 2 elevado a 4, vai dar 16? Vai passar de 10. Então, você concorda que esse 2 elevado a T tem que ser um número, observe bem, tem que ser um número que ele tem que ser maior, maior do que 2 elevado ao cubo, né? Vai dar 8 e tem que ser menor do que 2 elevado a 4, que vai dar 16. Concorda? Então, se você pensar aqui, ó, o T, ele está no expoente, então significa dizer que esse T tem que ser um número que se compreende entre 3 e 4. Como o T está em semanas, então eu diria que o T está compreendido entre a terceira e quarta semana, tá? Que é a alternativa C, tá? Entre 3 e 4 semanas, como está dizendo ali. Beleza? Espero que tenha ficado claro para você isso aí. Está aqui, ó. Um abraço. Tchau. Tchau. Tchau.